ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. No Cidade de Deus, adolescente de 14 anos é assassinada a facadas por jovem de 13 anos. Decisão do Governo Federal deve deixar 80 mil pescadores sem um seguro defeso aqui no Amazonas. Greve dos bancários, 79 agências já aderem à paralisação que completa 4 dias. MPE apura irregularidades em distritos de polícia e cicões aqui da capital. Feriadão, 30 mil pessoas devem deixar a capital neste feriado. Hoje a movimentação foi intensa na rodoviária. E ainda as últimas informações da Arena da Amazônia. Hoje tem seleção olímpica de futebol contra a República Dominicana. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. O Ministério Público do Amazonas inspeciona desde o início do mês os distritos de polícia e companhias interativas comunitárias aqui da capital. Hoje a visita foi na Zona Norte. O DIP e a Cicom Visitados hoje são responsáveis pela segurança de mais de 70 mil pessoas da Zona Norte da capital. Falta de policiais para atender o público, viaturas e estrutura foram alguns dos problemas apontados pelo Ministério Público. Nós temos basicamente dois objetivos com essas inspeções nas unidades policiais, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar. Primeiro é garantir que os direitos fundamentais do cidadão sejam respeitados. E segundo, garantir que esse serviço prestado por essas polícias sejam cada vez mais melhorados e aperfeiçoados, visando justamente atender as demandas sociais. A redução de quase 30% do efetivo de policiais militares que atuam nas Cicões aqui da capital foi um dos problemas encontrados durante as inspeções do Ministério Público. Esse é um problema estrutural, não é privilégio só do Estado do Amazonas, o Brasil todo enfrenta esse tipo de problema, mas a nossa realidade tem que ser modificada. É um contingente de 84 policiais por dia. Dá para suprir a necessidade? Dá sim. Com esse efetivo a gente consegue montar as nossas seis viaturas, trabalham 24 horas, cobrindo os cinco setores e dando esse retorno para a população com a filosofia de Polícia Comunitária. Até agora, 16 DIPs e Cicões foram inspecionados pelo Ministério Público. As vistorias também devem ser feitas nas delegacias especializadas. O prazo de conclusão é até o fim de outubro. Uma decisão do governo federal suspendeu o seguro-defeso. Mais de 80 mil pescadores aqui no Amazonas vão ser prejudicados. O benefício garantia aos pescadores um salário mínimo durante o período do defeso, quando a pesca e a comercialização de determinadas espécies são proibidas. Dá insatisfação. O retrocesso que isso está trazendo para o segmento da pesca artesanal. Defeso não se discute, não se muda de uma hora para outra. No Amazonas, mais de 80 mil pescadores recebiam benefício. O seguro-defeso movimentava mais de 200 milhões de reais. E com a suspensão do benefício, vai ficar difícil de manter a preservação dessas espécies aqui. João Hugo é pescador há mais de 30 anos. Ele depende desse benefício para sustentar a família. E foi surpreendido com a decisão. Porque às vezes a gente passa um mês, dois meses, não dá para o cara viver com esse dinheiro. Um, três meses. Mas ajuda a gente, né? Para este outro pescador, não resta alternativa. Cortar a nossa defesa, o que é que nós vamos continuar pescando. Não vai ter benefício, também a gente não vai respeitar a defesa, né? A gente tem que continuar porque isso aqui é nosso emprego. É nosso, não recebe daqui, é nosso salário. Somente nos rios do Amazonas, cerca de 4.500 embarcações mantêm suas atividades com o trabalho de pesca. O que é que eu vou dizer aos pais de família que trabalham conosco embarcados? Por que não ouvir os pescadores direto e dizer para eles se eles vão poder ficar sem receber essa complementação na época que os peixes se reproduzem? Na próxima semana, a Federação dos Pescadores do Estado do Amazonas deve se reunir juntamente com o governo federal para tentar revogar essa decisão. No próximo bloco, a greve dos bancários chega ao quarto dia e tem alterado a rotina dos manauenses. E ainda, mulher é atropelada na Constantino Nery. O motorista tenta fugir, mas é detido pelos agentes de trânsito. Você confere daqui a pouco.